Simplesmente essa pregação é simplesmente para que a gente volte a ser católicos. Nós voltemos a ser católicos e voltemos a ter fé na santidade. Porque hoje em dia nós não sabemos mais o que é um santo. Nós ficamos aí procurando nos santos, olha como ele é humano. Ou seja, a gente fica querendo encontrar uma coisa que mostre que o santo é humano. Mas alguém duvida que o santo é humano, pelo amor de Deus? Eu quero ver a vida do santo para ver não somente o humano, para ver o divino nele. Olha, mas veja só, olha que beleza, Santa Teresinha dormia durante a adoração, cochilava durante a ação de graças. Ai, como ela é humana. Mas não foi isso que fez ela santa, né? Mas nós católicos, tá? Por favor, volta para a igreja católica. Volta, volta. Nós católicos cremos que existe a santidade. Nós lemos a vida dos santos e nós achamos que aquilo é tudo invenção. E não é. Quando foi, eu tenho 25 anos de padre, quando foi que eu conheci isso daqui que eu estou ensinando para vocês? Há 5 anos atrás. Quer dizer que durante 20 anos do meu sacerdócio, eu pregava a santidade, sempre preguei, sempre, mas eu não sabia a engenharia da santidade. Já que eu não sabia como ser santo, o que eu pregava era um moralismo. Ou seja, eu dizia, seja santo, seja santo, seja santo, mas era a mesma coisa que dizer a um paraplégico, levanta da cadeira de roda e anda. Tudo bem, eu quero andar, mas me diga como? Me dê os meios. E eu não sabia os meios. Até que finalmente Deus teve misericórdia de mim e me tirou da ignorância. E a graça de Deus precisa operar no coração das pessoas e eu gostaria de explicar para vocês a mecânica. Eu gostaria de explicar para vocês a engenharia da santidade. Mas antes disso, você precisa primeiro entender a santidade, porque senão, se você nem sequer sabe que ela existe.